Hoje vou ficar de boa, só na brisa Hoje vou ficar de boa Só na brisa, só na brisa Dormi com mais, o que acontece lá fora Porque hoje tô de boa e vou ficar só na brisa Só na brisa Só na brisa Só na brisa Dormi com mais, o que acontece lá? 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 Dormi com mais, o que acontece lá?